E aí, meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff. Vídeo de hoje, então, galera, vou estar te mostrando aqui como fazer o cross-save, né? O cross-save, a galera pediu, já está disponível para todo mundo, né? Então, todo mundo pode fazer o cross-save. Eu só tenho uma conta no PC, tá, galera? Então, não vou conseguir fazer a união de contas ali, mas eu mostro mais ou menos a parte que você iria fazer a união das contas caso você tenha uma conta, tipo, mais de uma conta em plataformas diferentes. Por exemplo, você tem uma conta no PC e uma conta no Xbox. Por exemplo, uma conta no PC, uma no Xbox e uma no PlayStation. Você vai poder unir uma conta de cada plataforma, né? Tipo, duas contas do PC, por exemplo, não vai dar para unir as duas contas do PC em uma só. Então, você vai poder unir uma conta de cada plataforma em uma só. Como eu só tenho uma conta, só tenho a conta no PlayStation, então, eu vou fazer somente a parte ali de fazer o salvamento, né? Fazer o cross-save mesmo. A parte da união, daí eu mostro mais ou menos onde é que é que você teria que fazer para prestar bem atenção, para não perder essas contas secundárias, tá bom? Depois que você fazer a vinculação, daí não tem mais volta, tá bom? Então, você tem que fazer a união das contas antes de vincular, tá bom? Então, eu vou mostrar uma gravação que eu fiz aqui, então, preste atenção no vídeo, né? Preste bastante atenção no vídeo, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá bom? Eu fiz uma gravação quando eu estava fazendo o processo ali de cross-save, né? De salvamento, tá bom? E mostrar o passo a passo, o que você tem que fazer. Então, o passo a passo, basicamente, para quem é de console, né? Para quem é de PC, provavelmente vai ser um pouco indiferente. Você tem uma conta no PC, né? Que é jogar no Playstation, por exemplo, se você tiver Playstation. Então, daí você vai ter que entrar pelo site da Playstation, da Sony lá, né? Da PSN, no caso. Do Xbox, eu não sei. Nunca joguei no Xbox, não sei como é que é. Você vai ter que entrar pelo site lá do Xbox, do Nintendo. Você vai ter que entrar lá pelo site do Nintendo. Como eu vou fazer a união do Playstation com o PC, né? Para mim poder, principalmente, para mim poder fazer compras, galera. Compras do PC, né? Que no PC é bem mais barato que na PC. Por exemplo, eu comprei agora há pouco, 3 AS Regis por R$ 40,00. No Playstation são R$ 102,00, galera. R$ 102,00. Então, é bem diferente. Como compra de platina, a Prime Access. Então, vale mais a pena você comprar diretamente no site do Airframe. Depois que você fazer a união. Então, principalmente por isso que eu vou fazer o cross save agora. E também para habilitar a troca entre plataformas. Para mim poder trocar com jogadores de outras plataformas, tá bom? O pessoal estava pedindo aqui no canal como é que fazia. Eu até então não tinha certeza, né? Mas agora eu aprendi. Então, vou mostrar isso aí para vocês, tá bom? Então, vamos para a minha gravação aqui, galera. De como é que eu fiz, tá bom? Show. Vou habilitar aqui. Vou aqui na minha gravação. Deixa eu só achar aqui, galera. Tá aqui em vídeos. A gravação que eu fiz quando eu estava fazendo o processo. Tá bom? Vou mostrar mais ou menos como é que eu fiz, tá bom? Show. Vou só achar a gravação aqui. Um pouquinho de paciência, meus parceiros. Aqui. Beleza. Aqui, então, a partir daqui é a gravação que eu fiz, tá bom? Então, primeiramente, eu vou entrar no meu navegador aqui e vou digitar Warframe.com para mim e para o site do Warframe, tá bom? Vou mostrar aqui passo a passo. Eu estava aqui meio perdido. Aqui, entrei no meu navegador. Warframe.com, né? Warframe.com. Ali. Vou mostrar essa parte bem certinha. Warframe.com. Show. Cliquei aqui. Apareceu aqui. Site do Warframe. Beleza. Site do Warframe, a gente vai entrar aqui. Esperar redirecionar aqui, tá? Vamos com calma. Vamos por partes. Aqui deu erro, mas vamos montar. É basicamente aqui. Deu um errinho, tá bom? Daí você vai chegar nessa página aqui, ó. Né? Do Warframe aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho mais para cá. Beleza. Você vai chegar aqui, ó, né? No site do Warframe. Beleza. Show. Chegou aqui no site do Warframe. Você vai vir aqui em... Deixa eu ver se eu mostro de novo. Consigo achar o ponto certinho da gravação aqui. Um pouquinho de paciência, meus parceiros. Aqui. Você vai vir aqui na parte de guias, né? Aqui em cima, guias. Vai descer até aqui embaixo o guia de jogabilidade multiplataforma. Você vai vir aqui em guia do salvamento de progresso multiplataforma. Aqui eu aconselho você ler tudo que está ali bem certinho, né? O que significa? Para você entender mais ou menos o que você vai fazer. Só você dar uma lidinha em todas essas coisinhas aí, né? Com bastante atenção para saber o que você vai poder fazer e o que você não vai poder fazer. Tá bom? Eu já trouxe vídeo mostrando mais ou menos essa parte aqui, né? O que estava escrito aqui. Já trouxe vídeo no canal aqui. Para quem acompanha o canal já sabe. Beleza? Leu tudo aqui. Galera, né? Você vai voltar. Leu tudo ali. Você vai voltar um pouquinho para cima. E vai entrar na parte de gerenciamento de conta. Ó. Gerenciamento de conta. Acha esse linkzinho aqui, ó. Gerenciamento de conta. Clica aqui. Beleza? Agora você vai fazer login com a sua conta do Playstation. Por exemplo, se você estiver no Playstation, ou Xbox, ou Nintendo Switch, né? Beleza? Eu vou fazer o login na minha conta do Playstation. Eu tenho que digitar o e-mail aqui e minha senha e clicar em Playstation, tá bom? Digito meu e-mail e minha senha e clico em Playstation. Show? Aqui, ó. E-mail e senha. E deu volta e clico no Playstation. Ou se você estiver no Xbox, no Xbox, tá bom? Deu você direcionado aqui para iniciar a sessão do Playstation, né? Então, eu vou fazer login e senha aqui. Deu bastante problema quando eu estava fazendo aqui. Estava dando erro. Estava demorado. Pedia não sei o que. Autenticação. Beleza? Ou até aqui. Deu bastante trabalho aqui. Tive que fazer verificações aqui. Beleza? Depois de feito isso. Ó. Vamos ver se agora vai. Depois de feito isso. Eu vou carregar. A gente vai chegar nessa página aqui, ó. Tá bom? Se você tiver já uma conta no PC, é só entrar na sua conta do PC. Como eu não tenho, eu vou criar uma conta de salvamento de multiplataforma, né? Criar uma conta no salvamento de progresso multiplataforma. Aqui eu vou criar uma conta, né? Vou clicar ali. Criar conta. Vou digitar as informações aqui que pede, né? Meu e-mail. Meu apelido, que é o nick que eu quero escolher. Eu vou manter Dragon Jeff. Manter Dragon Jeff. Faz essa senha ali. Bota seu e-mail, sua senha. Blá, blá, blá. Concorda ali. Daí chega no final ali. Vai dizer. Sou maior de 16 anos. Concordo com os termos. Blá, blá, blá. Você clica ali. E aperta em entrar, né? Ali embaixo, tá escrito entrar, se eu não me engano. Agora não vai aparecer por causa desse ícone aqui. Ó, entrar ali. Ali embaixo vai aparecer. Veja essas partes ali. Daí você vai receber um e-mail. Lá no seu e-mail, galera. Você vai lá no seu e-mail. E vai aparecer ali só pra dizer se você não é robô, né? Uma verificação, né? Você vai ter um link lá. E daí vai aparecer lá a opção pra confirmar que você não é um robô. Show? Beleza? Beleza? Clicou lá no seu e-mail. Depois você vai voltar aqui na parte de guias. Vamos aqui na parte de guias de novo. Né? Beleza? Guia de salvamento multiplataforma. Eu tô fazendo por aí. Pode ser que o dado pra fazer ali por cima, não entrar ali. Pode ser? Mas eu vou por aqui mostrar por onde eu fiz, né? E deu certo. Show? Gerenciamento de conta de novo. Agora aqui que é a parte da união das contas. Caso você tenha uma conta criada antes do dia 25. Não sei se é 25 ou 29 de novembro de 2023. Tá bom, galera? Tá bom? Então, gerenciamento de conta. Aqui, ó. Agora eu vou entrar com a minha conta que eu acabei de criar, né? Vou digitar e-mail e a senha da conta que eu acabei de criar. Daí eu vou clicar ali embaixo e entrar. Não vou clicar aqui em Playstation, Xbox ou Nintendo. Vou entrar aqui, digitar aqui o e-mail, né? E a senha que eu acabei de criar. E daí eu vou clicar aqui embaixo e entrar. Show? Faz isso daí. E daí você vai ser direcionado pra cá, ó. Vai aqui, ó. A sua conta que você acabou de criar, ó. Dragon Jeff, e-mail, zero platina, zero IRs regias. Beleza? Agora eu vou aqui na parte de conectar contas, né? Conectar contas. Show? Beleza. Salvamento de progresso multiplataforma. Você vai chegar aqui, nessa parte aqui. Show? Ó, no momento você está conectado com esta conta. A conta do PC ali, Dragon Jeff, que eu acabei de criar, tá bom? Conecte suas contas. É aqui, então, se você tiver mais de uma conta, você vai conectar as suas contas. Se você tem uma conta no Xbox, mais uma conta no Nintendo e uma conta no Playstation, por exemplo, vai que você tem conta em todo lugar, né? Então, mas como eu só tenho no Playstation, vou conectar a conta do Playstation aqui, com o simbolozinho do Playstation. Show? Beleza? Vou clicar aqui. Clicar aqui. Deixa eu ver se está... Dá uma lida, se não tem mais nada pra cá, né? Beleza, eu vou clicar ali e conectar a conta. Beleza. Deixa eu ver. Conectei ali, ó. Vou clicar aqui, ó. Agora, conectar conta. Show do Playstation. Beleza. Salvamento de progresso multiplataforma. Para quais processos minhas contas são elegíveis? Pra vinculação, no meu caso, né? Pra vinculação. Aqui, provavelmente, vai aparecer vinculação e união, né? Se você tiver mais de uma conta em outra plataforma, daí você vai fazer a parte da união primeiro ali. Você vai unir suas contas numa só. Escolha uma conta como principal, né? Escolha a conta, por exemplo, se eu tivesse uma conta no PC. Mas como essa aqui não está elegível, porque eu criei agora, né? Vou escolher essa como principal e vou fazer a união das outras contas, né? Vou unir as outras contas aqui. Provavelmente vai ter alguma coisinha pra você fazer. Pra fazer a união. Ó. Para obter mais informações sobre vinculação e união de contas. E bem como certas restrições, clique aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Se no caso não aparecer, né? A opção de união de contas. Daí você vai fazer a união de contas nessa parte aqui, tá, galera? Então, eu não vou poder fazer, como eu disse, porque eu não tenho conta em outra plataforma, né? Então, faça essa parte aqui antes da vinculação. Bem importante, galera. Preste atenção. Se você tiver mais de uma conta em outras plataformas, né? Daí você vai fazer a união primeiro. Faz a união ali, o processo de união. Não clica aqui em vincular contas antes, né? Porque senão daí você vai perder. Você pode perder alguma conta aí que você não escolheu como principal. Beleza? Feito esse processo aí de união das contas ali, né? União das contas. Escolheu a conta como principal. A sua conta que você quer deixar como a conta principal. Trazer os itens das outras contas. Escolheu. Como eu só tenho essa conta, né? Então, eu vou deixar a conta do Playstation como principal. Não vou utilizar essa conta que eu acabei de criar. Se você clicar aqui, usar essa conta como principal, você perde. Eu perderia a conta do Playstation, tá bom? Beleza? Estou dando uma verificada aqui, se não tem mais nada escrito. Vincular contas, né? Né? Vinculei contas. Salvamento de progresso multiplataforma com sucesso. Suas contas foram vinculadas, tá bom? Show. Beleza? Agora eu vou poder usar a minha conta do Playstation, né? Olha, já apareceu minhas platinas aqui, né? Mais 3 a 4. Show. Mais 3 a 4 ali. Minhas platinas e mais 3 a 4. Beleza. Meus parceiros. Aí. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui. Vou voltar. Deixa eu ver o que que eu fiz. Eu sei que eu tenho que fazer o... Aqui. Salvar aumento de progresso. Conectar contas. BBB. Gerenciamento de contas. Agora, autenticação de dois fatores tendo guarda. Você vai clicar aqui. Habilitar, né? Habilitar. Daí você vai receber o e-mail, né? Também você vai lá no seu e-mail. Clica no link lá. Clica no link lá. Daí vai ser autenticação de dois fatores. Daí você vai estar liberado pra... Depois fez todo esse processo. Fez a autenticação de dois fatores tendo guarda. Que pede aqui. Recebeu o e-mail. Clicou lá no link que apareceu no seu e-mail. Daí quando você entrar no jogo. Você vai receber esse bônus aqui de três dias de afinidade. E também vai estar liberado pra você fazer trade entre plataformas. Tá bom? Fez o cross-save. Habilita a autenticação de dois fatores. Certeza agora, galera. Se precisa fazer o cross-save pra... Ou só fazer a autenticação de dois fatores, né? Agora certeza absoluta não tem. Eu fiz nesse processo. Fiz o cross-save. Depois a autenticação de dois fatores. Caso você não queira fazer o cross-save. Não tenha interesse em fazer o cross-save. Né? Joga no PC mesmo, né? Não vai ter por que fazer cross-save. Não tem Playstation. Faz só a autenticação de dois fatores. Provavelmente vai liberar a troca entre plataformas. Tá bom? E pra estar fazendo compras. Caso você joga no Playstation e quer comprar no... Mais barato do PC, né? Você vai simplesmente clicar... Depois de ter feito o cross-save aqui. Você vai entrar no site do Warframe. Né? Vai entrar no site do Warframe. E daí você vai comprar por lá. Né? Comprar por lá. Por PicPay. Eu comprei por PicPay, né? Né? Por Pix. Por... Você vai cadastrar lá uma forma de pagamento, né? E tal. Show? Beleza. Agora aqui, ó. Vou voltar aqui pro Playstation. Ó, eu voltei aqui pro Playstation. E pra confirmar se tava tudo certo. Vou entrar aqui no Warframe. Né? Entrar aqui no Warframe pra ver se minha conta não... Não deu B.O. Né? Aquele medão. Pra ver se deu tudo certo. Vamos ver agora. Pra carregar aqui. Beleza. Carreguei aqui. Consegui entrar. Aí. Cliquei. Agora era a hora da verdade. Se tinha dado certo ou não. Minha conta. Hora da verdade. Será que deu certo? Será que não deu? Beleza. Recebi o e-mail aqui. O e-mail não. A mensagem aqui. Ganhei o bônus de afinidade. Então. Duas etapas ok. Minha conta tá ok aqui. Tá tudo certo. Maestria 4. E olha aqui no chat de trades. Tem outras plataformas aqui além do Playstation. Tá bom. Show. Beleza. Eu posso enviar uma mensagem. Se eu quiser comprar desse carinha aqui. Agora tá habilitado a troca entre plataformas. Show. Beleza. Se quer fazer uma troca. Qualquer coisa. Mostra pra vocês como é que é o trade. Se é trade. Eu acho que é trade no dojo, né. Espero que não seja aquele trade de enviar presente. Que tinha sido mostrado. Tá bom. E agora pra você fazer uma compra. Vou mostrar aqui. Pra você fazer uma compra. Beleza. Deixa eu clicar aqui. Mostrar pra você fazer uma compra. Então. Como você vai fazer normalmente. Vou de... Warframe.com. Vou entrar em Warframe.com de novo. Resurgência Prime. Beleza. Comprar. Comprar IS Reges. Aqui. Eu posso comprar aqui. É só clicar aqui. 3 IS Reges. Compre agora. Por. 39,90. Né. Então eu vou clicar aqui. Deve aparecer a opção. Se você não tiver nenhuma dessas opções. Clica aqui em mais opções. Aí você vai aparecer aqui. Se você não tiver Steam. Eu escolhi PicPay aqui. Se você não tiver PicPay. Né. Daí você clica aqui. Né. Daí vai aparecer. Ou Pix. Né. Clica aqui no Pix. E daí. Escolha a plataforma que você usa. Nubank. PicPay. Né. Você clica aqui de novo. Se dá uma vasculhada aqui. Que você vai achar. Vai fazer o cadastro ali. Tudo certinho. Você vai receber um código QR. Pra você escanear depois. Vai pagar. IBank. É o nome da. 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 A firma que cobra. IBank. Uma coisa assim. Tá bom. Show. Comprou ali. Pagou. GG. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Então. Agora eu vou fechar aqui. E olha aqui. Comprei. Deu tudo certinho. Fiz o login. Depois. Fiz o login. Depois. Opa. Nível do. Deixa eu trocar aqui. O meu controle. Que essa bateria. Tá baixa. Beleza. Comprei aqui. Recebi depois. Assim que eu loguei. Né. Assim que eu fiz a compra lá. Loguei. Mensagens. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Daí. Assim que você logar. Depende da forma de pagamento. Assim. Cair lá. Normalmente. PicPay. É mais rápido. Problema de conexão detectada. E tristeza. Né. Vamo ver. Pra gente acabar o vídeo aí. Ó. Daí eu recebi aqui. Minhas. Duzentas platinas. E. Três. Aí as rejas aqui. Show. Então. Recebi no meu. Então. Dá certinho. Vai lá pelo site do Airframe. Compra. Que você vai receber. No seu. Playstation aqui. Show. Beleza. Então. É isso aí meus parceiros. Espero que tenha gostado do vídeo. Desculpe. Se o vídeo foi longo. Mas. A gente tinha que explicar bem certinho. Né. Então. É isso aí meus parceiros. Se você quiser. Baixar o jogo no. No PC. E jogar pelo PC. Só fazer. Você vai poder. Agora. Depois fez o cross save aqui. E você vai poder jogar em qualquer plataforma. Né. Só você fazer o login lá. Tudo certinho. E você vai poder jogar. Em qualquer plataforma. Tá bom. Então. É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. Que eu respondo assim que possível. Se gostou do vídeo. Deixe aquele like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E se você quiser que a gente. Continue trazendo conteúdo de Airframe. Conta com seu apoio aí. Te inscreve no canal. Deixe aquele like. Compartilhe com seus amigos. Né. Em breve. Eu vou trazer a build do Gauss aí. Tô testando. Fazendo. Fazer uma gameplay aí. Tô testando ainda. Uns detalhezinhos. Que faltam né. Pra gente fazer uma long run. Bem potente aí. Tá bom. Eu vou trazer a build do Gauss. Em breve. Tá bom. Show. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau.